Veja só o que lhe trago hoje. Seja bem vindo às RECEITAS DO PARAÍSO. Hoje trago-lhe uma receita muito simples de fazer e uma verdadeira delícia. Tarte de Requeijão com doce de abóbora e nozes. Uma combinação perfeita. Vamos então ver o que é necessário para fazer esta tarte. 250 gramas de bolachas digestivas de aveia. Doce de abóbora , das RECEITAS DO PARAÍSO. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. 400 gramas de requeijão. Canela , 75 gramas de miolo de noz. 100 gramas de manteiga magra derretida. E miolo de noz, a gosto, para decorar. Vou começar por partir as bolachas para a picadora e as nozes. de noz. Agora vou moer. convém que não fique muito moído e se ficar assim com a noz um bocadinho grande, não faz mal. Vou colocar neste recipiente. Se não tiver este tipo de bolacha, utiliza a que quiser. Vou adicionar a manteiga. misturar, pode misturar com uma colher ou então com a mão. Pode utilizar uma forna de fundo amovível ou então se tiver, pode ser também assim, um aro, que aplica em cima do prato de servir e coloca cá a bolacha. Este aro tem de diâmetro 24 centímetros. e com a mão vai pressionar e tentar deixar, a mesma altura de bolacha. Esta tarte é muito prática de fazer. Pois não é preciso levar, nem ao fogão, nem ao forno. Agora vou levar ao frigorífico, até que fique bem solidificado. Já tenho aqui a base da tarte, deixei ficar 30 minutos e já está firme. Portanto, já posso dar continuidade à receita. Vou colocar aqui o requeijão neste prato. Vou esmagar com um garfo. Eu vou colocar o requeijão assim ao natural. Mas se quiser colocar um bocadinho de açúcar, também o pode fazer. Coloca o requeijão e o açúcar no recipiente e bate um pouco com uma batedeira. Mas eu vou colocar assim, porque leva o doce de abóbora por cima. E já não é necessário estar a colocar açúcar. Mas fica a seu gosto. Vou colocar por cima. Eu não vou calcar muito, vou deixar assim solto. Só vou apenas compor. Agora, o doce. Se ainda não subscreveu o nosso canal, está na hora de o fazer. Subscreva-o, clique no sininho e assim é o primeiro a saber, a próxima receita. Um toque de canela. Um toque de canela. E por fim, a noz. E por fim, a noz. E agora, com muito cuidado, vou retirar o aro. Um toque de canela. pode levar mais um pouco ao frio horífico. Se gostou deste vídeo, porquê não? Deixe o seu like, o seu apoio é sempre bem vindo. Muito obrigada e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.